Eita, cliquei em active mid sem querer. Bom, eu tinha parado aqui depois de enfrentar o boss da parte de areia. Vamos prosseguir, né? Eu acho que eu tinha liberado um TP mais em cima, viu? Bug, Lighter, Lighter, Let's Bug, não. Eu não sei pronunciar isso, meu inglês não é tão bom, não. Isso é o tamanho dos inimigos, viu? Ah, não seria tão fácil, né? Ah, se eu chegar perto eu tô mudando igual, beleza. Não entendemos a nossa situação, né? Nada agradável. Tá, por aqui não tem mais nada. Até se ela tinha parado eu tomo damage, querido. Não gostei disso. Out. Pera, isso aqui é um conteúdo que eu consigo... Não, não dá. Vamos ver, já tão dropando tipo um diamantezinho de ponto já. Oh, oh, oh. Ah, vamos ver o que que tem aqui no... Recuperação de vida, caso a gente tivesse fraco. A gente tá com uma máquina de duelos agora. Vamos subir primeiro, vamos ver o que que tem pra cima. Lateral a gente deixa eu ver depois. É claro, né? Se não fosse uma área inteira nova, beleza. Vamos pra direita, meu. Bom, peço desculpas caso eu tenha o nariz fungando, tá? Que hoje eu tô atacado da relite. Não era a minha intenção. Acho que pra esse lado nem vai dar pra mim. Hum, não dá porque tá trancado. Assim daria. Bom, a gente vai ter que ver algum puzzle ou algum monstro pra enfrentar durante o caminho. Como não tinha ninguém piscando em vermelho, não é por aqui ainda. Se acharmos alguém vermelho, a gente já sabe onde é que é. Balon, eu não devia ter atualizado. Agora já era, né? Vamos lá, o leite derramado. Atualizaram o ABS do perder. Tensão, vou ter que procurar ela novamente. Ah, não me disse que é um elevador, velho. Bom, vamos olhar primeiro o que tem pros outros lados. Esse aqui é o mapa dos espíritos. Esse aqui... Olha, meu app. É, eu tenho que ver o que tem lá pra baixo. Vamos ver se a gente não acha um save pra cá. Ó, a gente vai ter que... Vai ter que ver o que tem lá pra baixo. Tem nosso amigão Ru ali. Temos dois caminhos que a gente tem que descobrir o que tem que fazer. A direita e depois o meio ali. É, aqui é meio que uma área que já não é pra nós estar, já. Os bichos estão meio... Meio tanco demais, velho. Tomar cuidado que aqui eu posso tomar um game hoje. Tá de olho, já. Tá, eita. Aqui é essa brabeza toda, velho. Tá bom, recuperou a minha vida, velho. Tá, e o que tem pra cima? É outra sala. Meu Deus, cara. Não para de ter caminho, velho. Ah, que bacana. A sala que gira. Tá, aqui nem ferrando. Não tem um chave. Sobrou o caminho do meio e o caminho de baixo. É, o caminho de baixo tem uma perspectiva meio estranha, velho. Vamos lá pra baixo. Ah, velho. Trocou até a cor da planta, velho. Tô me dando um pouco de medo, velho. Tô me dando um pouco de medo. Ai, esse bicho já tá com muito de longe. É, a XP tá alta aqui. Não, não. Não fica na lava. A lava vai matar a gente. Ó, baúzinho. Tá, literalmente todo esse caminho foi pra bufar o Bolt Crash, é isso? Não, literalmente. Olha, a gente avançou. Tudo pra direita pra um Bolt Crash. Ok. Menos um caminho pra me preocupar. Então o Luke tem que ir pra baixo. Eu vou abaixar só uma vida. Menos mal. Menos um caminho pra mim, velho. Não vou desperdiçar muita chance aqui no meio, que esses bichinhos incomodam. Ficou só vaz a área, meu. Não é cair, né? Vai. Vai. Olha, isso aqui do fundo do meu coração é trouxice, viu? Beleza. Aí a gente não tava nem perto do final da sala. E a gente cai bem no baú. Eu poderia simplesmente... Se o cara faz uma speedrun nesse jogo, e o cara precisa de upgrade, é só cair ali. Deu um joguinho. Pega o baú, volta, vai-se embora. Engraçado, é que a altura que eu pulei tava desproporcional. Tá, temos cinco inimigos especiais. Pra que eles servem? Não sei. Agora o problema é eu sair vivo daqui agora. Ó, eu vou meter a Fênix aqui, que a Fênix é mais safe e eu não corro o risco de tá me matando. Eu falo isso, mas, né, libera o poder fazendo as neiras. Ah, errei o lado. Palmas pra mim, galera. Eu tenho que descer pra pegar a vida. Se não, some depois é a Elds. Ah, 39 de dano no contato dele. Nossa, deu meio que ruim isso aqui. A posição que eles ficaram foi bem ruimzinha pra mim. Pronto. Não foi um... Foi um baú, velho. É a chave, né? Crimson K. Tá. Literalmente essa área a gente terminou. A gente tem que voltar. Eu vou abrir a porta e depois achar um save e voltar. Ficou muita coisa pra trás. Tá. Eu não quero nem ver o que esse mago foi. Igual eu brinco com vocês. Tem um save aqui. Pô, louco. Mas que volta grande a torre, hein. Não quero um save. Preciso voltar. Pô. O bicho é o dribaldinho dos monstros. Tá, louco. O bicho é o dribaldinho dos monstros. Tá. Ok. É... O que eu save? Tá aqui o save, galera. Tá achado. Ó, os monstros só atacam se eu ficar parado. Vocês vêm pra cá? Não? Vem. O Ruto... Meu Deus! Ah, tchau. Não vai rolar. Tô muito fraco até ali. Eu pei dois níveis com a fulzinha e mato. Que bacana. Eu pei dois níveis com a fulzinha e mato. É... O caminho da direita é o caminho que a gente não podia fazer nada, né. Porque a gente tinha que achar algum jeito de abrir a porta. Beleza. Será que... Deixa eu ouvir uma coisa só. Só pra me ter certeza. Não, não é. Tá menos mal. Não é jogar fogo. Agora a gente vai descer o elevador lá no meio. Não é um elevador, não. É uma queda aqui. Certamente aquele Rhu vai dar um upgrade de arma pra nós. Ah! E estava aqui a área que... Estava trancada. Será que é uma roda fruity? Vamos descobrir. Se der um for, é lá em cima a roda fruity. É uma roda fruity a coelho lá em cima. Se for um Clary a hora, a gente está enorme. Fica... Monstro! O problema de novo será pegar o save pra... Poder voltar e usar o Clary a hora. Eu... Eu acho que eu só vou entregar e já vou voltar. Já não vou ficar moscando muito lá em cima, não. Vou buffado. Não vou pegar aquela luta fraco. Já vou ver o que eu posso comprar com 30 mil já. E aí, amigão, como é que você está? Ele parece que está com fome. Ela disse que nunca viu Ruus antes na torre e depois que ela veio pra cá, ela está vendo um monte. Será que eles estão se comunicando entre si? Battle Armor. Tá. Não... É uma boa armadura de onde você conseguiu isso. Me desculpe ser rude. Eu deveria só acertar seu presente e não questionar isso. Muito obrigado. Eu realmente gostei disso. Tá. Isso explica muita coisa. Que vai aumentar a death. Igual eu teria que dar upgrade nela antes de meter o louco pra cá. Então eu vou... Eu vou limpando os mobs. Que pelo visto eu já estou perto de upar. Os mobs dão muita XP. Eu estou bem abaixo do level mesmo. Bem, bem abaixo não está, né? Mas está o suficiente pra tomar uma surra. O jogo ser balanceado, por não dizer assim. Inclusive eu tenho o item de vida máxima pra usar? Ah, não. Não, pelo menos. 10x0 pro jogo depois dessa. Errei um jump easy desses. Tá. A nova área era pra cima. Eu quero ver quanto é que eles margam a unidade de XP. Não sei assim. Vamos ver. Ah, eles não tem pés não. 300. Alô, XP. Eu quero ver. Amém. O que é isso? 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 300 de XP, velho! É muita XP! Esse aqui é a mesma coisa! O ruim é que eu perdi todos os itens de ataque, velho! Eu vou praticamente só com MP Speed, já ajuda aí! Ai, não me tranca! O chato é que esses vermelhos não dão XP pro cara! Temos um savezão! Conseguimos sobreviver! Level 36, andar 20! É, antes que pôr dois andar! É, achei que seria tão fácil! Pelo Deus! Eu não precisava ter voltado não tá? Eu fiz uma borrilla do cão agora! Que literalmente 6 mil para a armadura! SP Gain Hasting Freast Boost Recover Cara, todos Todos aqui são muito bons, mas eu vou pegar o SP Gain Sobrou 15, 19 mil Vou aumentar o boost E a próxima Deixa eu ver o que eu aumento Agora tem o andar inteiro pra ver Tá Não sei se eu deveria vir pra cá Olha, bem a real Tem que ver tudo que tem nas outras salas primeiro Vamos abrir o caminho primeiro Lá vem os bichinhos que não tomam dano Ah, eles não dão muito dano Acho que o machado só não é Não, nenhum golpe dá dano neles Literalmente, esses bichos são muito defensivos Cara, o golpe dele é você bate na Kina e volta? Ou é outro que tá me atacando? Lá do Kano Vamos que tu dá XP Vai, vai, vai Não te demora Tu desce aqui também, cara Mete o louco pro meu lado Meu Deus, quanto bicho que tem nessa área 10 mil de XP E não aumenta o dano nesses bichos, cara Aumentou um de dano Ai Tá dando 330 de XP Não, nada mais Ali embaixo não tem nada Temos um pilar pra cima Que não tinha exatamente nada Tem algum pilar retornando Não, aqui foi a entrada A gente mata os indivíduos pelo meio do caminho Liberam uma porta Você é a menina que derrubou o familiar das avas Acho que foi, né Homem preto Não vai esperar quando você vai ser tão nova Você faz o zumbi da sua família Orgulhosa, minha pequena menina Cara, eles falaram que foi o boss do automão Não é surraduco Você que falou com a Caça sedutiza em Radonix Você é o Dali, certo? Ele mesmo Ele que comanda os Darklings Dos seus propósitos nobres Mas ele não dá de... Ô Alex, eu atualizei o ABS Eu me ferrei, cara Saiu a extensão de streamar Tanto pras outras plataformas Tem que instalar de novo Que dor de cabeça O que você tá, mano? O pessoal que não conhece o Alex Isso aí, ó O Alex Ele faz live tudo pro YouTube Canto pra Twitch Mais pro YouTube do que pra Twitch, né Inclusive, ele faz aí uns cortes bem maneiros Cara, eu tô tranquilo, velho Irmã, só uma carinite atacada Nós já falamos demais sobre mim Que você pode me contar sobre você Saiu... Eu vou ter que baixar de novo, cara Eu vou ter que procurar os plugins de novo, mano Que eu não lembro Eu não lembro nem o nome do plugin, cara Você queria botar suas mãos na essência demoníaca O que você está perseguindo com isso? Isso não faz nenhum sentido A Deusa falou isso pra você, não é mesmo? Que passa o Discord, por favor Eu não estou surpreso de você perguntar a minha... Minha razão Posso ver nos seus olhos que você é privilegiada Ô louco Eu acho que você sabe o que eu estou fazendo E eu tenho certeza que se você tivesse assistido Você faria o mesmo Só um segundo aqui que eu recebi o e-mail Não, não é nada muito importante Chegou o comandante Os reforços chegaram Chegou a hora da porradaria Estou tudo a apanhar agora Desculpa por dizer, mas você está encurralado Você está cercado Nossa Vocês demoraram demais É difícil dizer que uma pequena garota Foi mais rápida que vocês Nós recebemos relatórios de um Um sacerdote na área Mas eu devo admitir, estou surpreso Que o chefe aparecia por ele mesmo Logo na entrada Nós iremos acabar com você aqui Ô louco Ficar tão bravo Pra quê? Se preocupar Mas acho que todo mundo vai tomar uma surra aqui Agora, Cecília Só que não Errou O quê? Não fez nada Nem tocou nele Os nascidos da pérola negra Não podem machucar aqueles que servem os demônios Em tudo eles são o mesmo Em tudo eles são um só Agora eu me perdi um pouco na tradução Seu bastardo Magia Magia pode não constrolar Mas ainda pode sangrar Vamos ver se você foge das nossas espadas Deixar esse pequeno brinquedo Deixar esse pequeno brinquedo por muito tempo Ah, eu esquipei Nem rendirei isso O que que tá acontecendo? Deu solo os quatro Easy Games Nessa, eles foram buscar em pedra O que aconteceu? Viraram pedra Amanda, Cecília, Ramona Pris Falei alguma coisa Como você pode? Então vai ser assim Você vai buscar vingança Não saiu tão bem da última vez Eu nunca conseguirei derrotar ele desse jeito E se acertar os outros cavaleiros Me disseram que você era a favorita da deusa Bom Como é que é a Sparrow? Ou seja, eu livrarei você da minha magia Pra você levar uma mensagem para a Fie Diga pra ela Tá, ela tá procurando a irmã dela É melhor ela não interferir Pro bem dela E pro bem dessas estátuas aqui Vai que arrombar E pra você saber É difícil tanto pra deusa Quanto pra vocês sacerdotes Tirarem essa maldição Ô louco Eu seguirei com o show E verei que você irá Tentar salvar esses insetos Cara puta Revoltado Cara pistola E se eu bater nele Será que eu quebro isso? Ah tá, tá Eu só puxei pra esquerda Eu não fui nem pra direita Nem pra cima No início da dungeon Então é só teleportar Que é mais rápido Não, pelo lado positivo Eu vim pro lado Que Certo Senão eu teria que Proxeguir 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 foi Que delícia Tá matando Se eu fosse pro lado errado Eu ia ter que fazer Toda essa volta Depois Eu não sei se eu enfrento Os escorpiãozinhos Porque Eles dão muita XP Mas demora muito Pra matar eles A fraqueza deles É lava Faz sentido Já que eles ficam tocando fogo É O voador Já não to andando de lava Porque ele voa Né Desce ele na lava Rapidão Pra testar uma coisa Será que dá XP Ou matar eles na lava? É Aí não deu pra saber Matei Tá Temos um caminho Pra direita Que é uma porta Hum Nesse aqui É o caminho Da esquerda Ali Vou pegar o da direita Primeiro Depois a gente vai pra cima Ok Pelo visto era Quanto inimigo Em vermelho Nossa Eles não Ai 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 Vem cá Vem cá Vem cá Brinca com o tio aqui Vem 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 Ah é Os vermelhinhos não dão XP Mano Que Que idiotice Coitado Mas faz sentido Oh Upgrade na arma Vou voltar lá Nada Nada mais do que mais damage Pode temperar a arma Não quero muita conversa Recebeu o mesmo diálogo Bom Não foi o último upgrade da arma Tem mais upgrade de arma Então quer dizer que Tamo meio ferrado Nesse quesito Não tamo nem perto De terminar o jogo Vamos ver quanto de dano Eu vou dar agora Duplicou o dano Subiu muito Pelo menos pro mago Aqui o dano ficou muito forte Vamos ver quanto é que vai dar na lagoa É A lagoa A lagoa Duplicou também Tava dando 8 10 Só um segundinho Que eu tenho que pegar o drop Do black desert Aqui Pronto Aqui ó É Não dá XP matérias na lava Então não vale a pena É É É meio perda de XP Fazer isso Não façam isso galera Isso aqui tá dando quanto É A XP é aceitável Mas não é ótima não Ué Por que que tem essa subida aqui Deixa eu só usar a máscara ali Isso não é nada secreto ali não Não tem nada secreto não Na real tem que usar esse aqui Porque esses monstros aqui Eles não morrem Tá A gente pegou a chave na luta da esquerda É A gente fez um bom caminho até Não tem muito o que reclamar Chuto Chuto que a próxima área é boas Tá Pera aí Isso aqui foi estranho Eu subi por não Recuperação de vida O que que tinha pra baixo Pra baixo tem outro Velho Caminho pra direita não tem Caminho pra baixo também não tem Inimigos novos Piu piu Uuuu Eles dão dano O que que é aqui A última bota A penúltima bota Chuto que é a penúltima É Essa penúltima A gente tá quase Estamos quase indo pro final Não tão perto Mas Quase lá Au Cara Vocês machucam Os bichos são inteligentes Os bichos levam o cara pro penhasco Level up Bom Vamos pra direita Porta Pra cima é o que? Outra porta É Direita Então Tem a mão na esquerda? Não Esquerda Não 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 Vou pra cima Peraí 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 Pera Pera Deu ruim Deu duas saídas As coisas que você tem Você não tem muita fé na deusa É Você não precisa saber disso Você aí Fazer o que você quiser Ô louco Vazou Você Ué Sugiro que você não faça isso E vaza Não faz sentido estar com ele agora Eu estou sentindo que ele é muito mais forte que eu O que aconteceu com o Hugo O que aconteceu com o Hugo? É você É um dos seus inimigos certo Você conhece ele Não Não se preocupe comigo Aqui Tominho Você precisa disso Toma Black Que Que isso Ah É uma falsa Feita pelo inimigo Não chega nem perto da verdadeira Mas ainda Tem uma magia considerável Mas por que você está dando pra mim? Tarde Fernanda Como é que você está? Só acredite em mim Você vai precisar disso Ok Muito obrigado Eu acho Sem problema Esse Kuid Ele realmente parece preocupado Pergunta se ele tem alguma coisa aqui Aquele homem Bom A gente conseguiu a Pérola A Pérola é um item de Quest Não chega nem perto da original ainda Mas passa uma energia tremenda Bom Pelo menos aceitei o caminho Eu estou só atacado um pouco Da Rilith Agora estabilizou um pouco Mas estou tranquilo Ah Lá perto das 3 3 e meia Eu estava espirrando Bem louco Ok Temos um voador Tásicados Ah Eu Estou um pouco Arrebentada Parte da vida Nada que um pouco De cola Bonda Não resolva Colar Nesses pedacinhos Tá O que vai ter em cima? É só pra evitar a luta? Ah Que legal O jogo é meio sacana Vai por baixo Lute Perca o tempo É um pouquinho só É um pouquinho só Tentar manter os buff Tentar manter os buff de dano E ataque no máximo Isso ajuda bastante Ó Tentar manter os buff de dano Tem que tomar cuidado Que esses bichos já estão começando a dar dano Então Eu ajudei que nem as Vai me dizer que é mais um buff na arma Vou virar um monstro Ah Eu buff na arma de fogo Deu Quatro Bom Acho que o próximo é a de vento Ou eu perdi o buff da arma de vento Deixa eu ver Não Todas estão no máximo Já peguei A arma de vento foi a primeira Minha nossa 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 O FIACA até voltou do powerluck dele Que porque está mais cedo O FIACA já não é mais um de nós O FIACA agora é um homem casado Perdemos Eu acho que eu subi uns dois andares sem save O bicho errou o golpe E eu tomei dano ainda Nossa Muito obrigado jogo Te amo Acligo O Somi Nossa Matheus Flam Ai 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 Eu perdi alguma coisa, eu não lembro de ter pego o selo da porta, ou será que eu peguei muito tempo e não lembro, toque só pra gente ter pego ali, tá bufamos armadura, bufamos reis tem skill e a gente não tem mais ponto pra gastar, deixa eu salvar pra caso eu não eu tinha um selo, eu deixei alguma coisa pra atras, eu deixei alguma porta pra atras, eu não lembro de ter deixado a porta pra atras, não vai me dizer que é a pérola e eu ter que equipar ela, eu vou ficar muito irritado, mas eu acho que não é, ta faltando dois medalhios, eu esqueci o medalhio em algum lugar, e agora? não me espanquem, ai! Sinceramente, onde é que eu deixei uma porta pra eu entrar? Será que tem alguma coisa secreta que eu não vi com a máscara? Será que foi na sala que eu passei por cima aqui? Será que foi aqui? caída pra esse lado não tem, pra cá não tem uma porta, tá, eu to ficando preocupado, eu não sei onde é que ta esse medalhão, sim, ela abriu a webcam e ela jogou fear! aqui a gente controla nosso amigo aqui, nosso amigo ainda tá mais aqui também, cara, eu não sei onde é que eu deixei isso, onde é que pode ter um baú? aqui eu peguei o item, olha, sinceramente, eu não sei, eu acho que tem que pegar uma ajuda dos universitários, será que é na sala da esquerda? Não é possível... não é possível... eu não sei... eu não sei... eu vou dar uma olhada aqui... no meu caso... esse aqui é o Mantiri... que é o penúltimo, Mantiri Medalion... caralhão... tá... tá, beleza... eu já sei de quem eu ganho ele... bem provável que é com a Pérola... eu tenho que falar com alguém pra resolver o problema... é, a gente vai receber da Cecília... agora a gente tem que resolver esse bagulho que os caras virarão pedra... agora onde é que eu acho os caras? eles vão tá no anexo, eles vão tá na base... onde é que eles vão tá? tem essas duas localidades... o anexo e a base... eu tô sem água... F... tá, ela não sabe onde a gente vem contra ela... ah, beleza... se quiser acontecer com alguém ela vai escutar a gente... tem alguma coisa de errada e única... a gente explicou o que aconteceu com o Dali e os outros cavaleiros... não sei o que dizer... se é desestável... é... que a magia não foi dada pra nós pela Pérola... pra ser usada desse jeito... coisa horrível... é... o nosso inimigo usa... um... um tipo de magia verdadeiramente negra, né... que faz mal aos próximos... só isso... bom, eu vou tentar ver se não tá no anexo... eles não tão aqui no rodonexo... eu não sei onde eu encontro eles... eu não sei onde eu posso encontrar... alguém pra me ajudar... vamos ver se... eu ainda acho que é aqui... a gente vai chegar aqui... como o Hugo não tá mais aqui... eles liberaram o selo da... da deusa... e a gente não achou os magos em nenhum lugar... os sacerdotes... aham... começou com uma cena... Yonica... ah... obrigado Deus... ela tá salva... eu tive uma sensação estranha... como se eu pudesse escutar ela se gritando... achei que algo horrível tinha acontecido com você... Lady Finder... alguma coisa aconteceu que é... Yonica... o pessoal virou tijolo... saber que ele era forte... mas isso é... a mais que a minha imaginação... cadê... sabe de alguma coisa que pode acabar com essa maldição? acho que não... porque essa não é... não é algo que acontece muito... então eu não tenho estudo sobre... e não tem nada que eu possa fazer pra reverter isso... então nós estamos presos... então... ainda é muito cedo pra desistir... deve ter um jeito de salvar eles... mas pra conseguir isso... nós vamos precisar de um artefato muito específico... a Pérola Negra... uma estátua sagrada... ah... o Dreaming Idol... é a mesma coisa que a gente fez no outro IS... que aí a gente bota... não vou dar... não vou dar... spoiler... que ele vai ter o poder pra acabar com essa maldição... a Rhea passou pros cuidadores... e o Solomon's Shrine... muito tempo atrás... do Dreaming Idol... se eu não estou errada... o Dino atualmente trouxe ele pra superfície... sério? eu vou... eu vou lá pegar ele então... espéria única... ele é capaz de fazer a purificação em grande escala... mas sozinho... ele não se sente pra quebrar a maldição... mas... ele ficou nas maldições mais fortes... e... pra acabar com a atuação de uma magia... uma... uma grande... uma grande quantidade de magia pura, né? e... simplesmente um dos artefatos que nós temos possui tamanho magia... mesmo se focarmos nos poderes... nós chegaremos nem perto do que nós estamos... mas... a única que... joia é essa que você tem... a única que mostrou a pérola negra é fina... essa é a... o Hugo me deu... ele disse que ajudaria a gente... aparentemente... é... the bowl cup é uma... falsa... tem bastante aí... tem bastante aí... o... o... o necessário, né? como que no mundo o Hugo sabe que nós precisaríamos disso? ah... aquele menino é um... realmente um mistério... com a réplica da pérola negra e o Dreamer Riddle... nós podemos fazer... desfazer a petrificação deles... ok... então vou falar com o Dino... a pegar logo... por favor façam... obrigado, Unica... tipo... literalmente... os caras esqueceram a deusa aqui... e se vira... tipo... e... 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 o inimigo apareceu... em pessoa... desse jeito... e... 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 pensando desse jeito... aparentemente... e... 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 iam... e... iam... e... eu irei. obrigado, muito obrigado. MUITO OBRIGADO... VASO... tá... a questão é... é só eu ir lá? então... será que eu tenho que fazer alguma coisa? A gente vai enfrentar um outro bicho tipo centopeia, mano. O outro viajoso. Acho que a gente vai ser uma planta, eu acho. Ah, eu não creio nisso, cara. Cara, tem certas coisas no ES que me irritam, tá? E uma delas é isso. Isso ocorre no próprio jogo original. Tipo, o boneco é burro, ele não sabe juntar duas peças, não. Ele tem que falar com a deusa pra fazer pra ele. Tipo, totalmente desnecessário isso. Vamos ver se nesse aqui vai ser com ela, né? Mas já tem que conversar com alguém. Forte o suficiente pra salvar o mundo, burro o suficiente pra juntar dois itens. Não é? Aqui mesmo. Letra final. Meu amiga é bem-vinda de volta. Eu consegui. Eu consegui. Então a gente tá pronta pra ele Isso é tudo que nós fizemos Pra acabar com a maldição da predicação Sério? Obrigado, Deus Mesmo quando o Hugo sai sozinho Ele dá um jeito e salva o dia Eu acredito que ele tem os momentos dele acima de tudo É, sem brincadeiras Bota os dois na frente dela E lá vamos nós E esse Pokémon evoluiu para Dreaming Idol Foi completamente Cheio de poder E com isso os dois artefatos Viraram um Não acredito que outra alma conseguiria fazer isso que você fez Muito obrigada Salvar a Ren A energia da pedra já está diretamente ligada ao Idol E está pronto para o uso no Roy dos outros Só segure na presença deles e o artefato faz o resto Depressa Depressa Não temos tempo a perder Não, mas se é forte o suficiente, não seria forte o suficiente pra acabar com a barreira da deusa? Muito obrigado, Lady Fina Eu amo você, gritando E foi embora O que eu devo fazer com essa menina? O que eu devo fazer com essa menina? Ela é uma menina bonita, acho que foi que ela falou Só que o entusiasmo dela é uma infecção, passa por todo mundo Eu fico até mais otimista só olhando para ela Concordo, e ainda assim ela não possui nenhuma magia Dei uma magia básica na vida dela A magia nasce da perola negra, mas o coração da Unica é tão puro que foge dos demônios Posso dizer que ela é especial desde a primeira vez que eu a vi E ela cresceu ainda mais especial para esse dia Ela ficou mais especial? Dá para entender, né? Sabe como é que é? Eu não fiz cursinho de inglês Também é uma porcaria Ah, tem que estar na rua Vamos lá É aqui, né? Ah, não Palmas do Pagone Palmas Ué, o que eu não pude usar? Ah, segurou e saiu uma luz por ele E agora tudo no tom normal Vagabundos, estavam dormindo O que? O que aconteceu? Funcionou, realmente funcionou Bom, você está se sentindo alguma coisa dói? Não Eu deixei, realmente não me sinto como eu mesmo Tinha certeza que ia doer muito quando eu saísse Bom, pelo menos você está melhor do que um minuto atrás, eu acho Sim, nós estamos Obrigada Eu sei que estou muito impressionado Eu devo a minha vida Nós todos estamos em débito Em débito, senhora, a única tova Você de novo surpreendeu todas as expectativas dos cavaleiros sagrados Eu não preciso disso Eu não vou deixar vocês transformados em pedra em primeiro lugar Depois de tudo Honestamente, foi pura sorte eu salvar vocês E eu não conseguia fazer isso sem a ajuda da Fena, do Dino e do Hugo É, acredito que você fez bem Ele escreveu uma letra, o pai dela escreveu uma letra antes de ser para a Terra E eu sei exatamente o que ele escreveu Ele escreveu que todo homem, mulher e criança tem um importante papel para fazer na vida Não é importante o poder ou a influência que ele tem O seu tempo de brilhar uma vez a chegar E sem falhar Mesmo falhando, sem falhar Até esse momento chegar, tudo que você fazer é esperar E quando o momento chegar, você deve escutar o chamado E a resposta para esse chamado deve determinar a sua força de caráter Seria a batalha que nós lutamos contra as faquês em nossos corações O F6 está fazendo o que ia ser destinado a fazer, que nem ele O destino do Demirton estava à frente Obrigado por abrir a história, salvar essas vidas Ou ser uma verdadeira cadeira em todos os sentidos Não sei o que falar Para de puxar saco e vamos seguir a história Tá, eles estão arrebentados Cada maldição, eles vão retirar para descansar por enquanto No estado que eles estão, eles estão segurando ela Atrasando ela O corpo dela ainda parece pesado Ela não consegue cuidar dela sozinha em combate Eles vão pegar um pouquinho de cura E depois vão voltar mais acima Eles vão deixar a busca em nossas mãos Beleza Ela disse que a gente vai precisar disso É vocês que andam roubando as coisas da dungeon, né? Legal, né? Se cuide Que a sorte seja do seu lado Espero que vocês melhorem rápido também Um monte de vagabundo Não ajuda e atrapalha Partiu brincar um pouco com o boss, então Here we go O boss vai brincar comigo Bom, a gente tem mais um boss Só que quando eu não sei se ele é o boss final Vai ser um boss antes do boss final Demented chamber Demented chamber O boss caiu umas caveirinhas Olha que coisinha bonitinha Oh meu Deus Me parece que vai me fatiar Ouch Ok Que isso Tá, o que que aconteceu? Isso é novo pra mim Meu Deus Tá, o momento de dar dano nele É quando ele joga esses pesos Que isso Que isso Que isso Quanto bicho Que isso Que isso Que isso Que isso O bicho Tem um batalhão Em cima dele Qual foi Ai 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 Você é novo Você é novo Você tá com um de vida Não Não me mate Não começa Tá com um de vida Que golpe que vai dar Ele Ai 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 O bicho usou cheat Mano O bicho recuperou a vida Morre 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 Ah Não Não Mano Você é muito filho da mãe Nossa Mano Ah Eu não Não me disse que tem a segunda fase Não faz isso comigo Ah tá Não faz isso comigo O coraçãozinho não aguenta Não faz isso comigo Deixa eu salvar a primeira Deixa eu salvar a primeira Deixa eu salvar a primeira A primeira É É Eu nem precisava voltar pra essa hora Não sei Vem aqui em cima Vamos ver como é que é subindo aqui Simplesmente Então a voz ecoando vindo da Lila Da nossa concha Da concha de filmar E onde que consegue me escutar Beleza Sim Só que tá todo mundo ok Sim Não se preocupe Tá Eu quero dizer que eles chegaram na base Segura Beleza Cd não reportou sobre o anexo Eles ainda vão demorar um pouco pra liberar a Fena da barreira Tem uma que eu posso fazer pra ajudar O comandante O comandante quis passar uma mensagem pra nós Ele falou pra nós ir pro topo sozinhos Ele está bastante confiante das suas habilidades Ele falou que não é pra ir correndo É pra ir devagar Pra não cair em perigo Fazer tudo que eu posso Obrigado Boa sorte pra você E aqui é o Demonic Core Bom Vou matar só esses bichos aqui Pra ver como é que eu luto Olha Tomo forte Não tomo fraco não A XP até que é boa Tá Eu vou deixar aqui Eu vou parar agora Vamos agradecer a todo mundo que apareceu aí Valeu Todo mundo que apareceu Agora eu vou só dar uma paradinha pra ajeitar meu OBS Que o OBS atualizou a diversão E todos meus plugins foram jogados fora Com exceção do plugin de áudio Que esse não teve problema nenhum Esse plugin a princípio não deu problema Então valeu a presença de todo mundo Bom descanso pra vocês E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau